Fala galera, beleza gente, hoje na garota galera pra fazer um vídeo muito legal mesmo Que é né galera, que é esse canal aqui, beleza, Talinson Games TV, beleza Então você se inscreve lá no canal dele, beleza É... a meta, beleza, eu acho né galera Que é 110 inscritos, beleza, ou 120 ou 150 Um desses aí, beleza E se inscreve aí, beleza, você tá deixando um link de um vídeo aí Dele aí nos comentários, beleza Aí beleza, só pra vocês se inscreverem lá, beleza, nos comentários aí, beleza Então na galera falou e fui